Olá, boa noite! Seja bem-vindo você que nos acompanha aqui no JR23. Está no ar, claro, na TV Franca, a TV que mostra você com muita alegria, trazendo todos os detalhes, não só da nossa cidade, mas também de toda a nossa região, com muita utilidade pública, prestação de serviços, claro, a interatividade, você que também nos manda aí as suas sugestões e a gente sempre tentando buscar fazer aí um programa que te ajuda aí você no dia a dia. No ano passado, você se lembra que nós falamos, infelizmente, sobre ocorrências no ambiente escolar, principalmente relacionados ao bullying. E agora as penas são mais rigorosas. Isso foi realmente discutido e agora já passou a vigorar com penas mais duras para crimes de bullying e também de crimes de cyber, aqueles crimes cometidos na rede mundial de computadores. Tudo isso, né, agravou os casos, né, de violência aí nas escolas, deixando os pais muito preocupados. E é uma novidade e a gente traz todos os detalhes agora também no JR23. A respeito dos impostos, atenção, hein, se você ainda não pagou o seu IPTU, amanhã termina o prazo de pagamento do IPTU com 10% de desconto. É uma boa, né, 10% de desconto no valor total faz aí uma diferença realmente. Então você tem que ficar atento, a gente vai falar todos os prazos mais uma vez aí com relação ao imposto predial territorial urbano. E no mundo da bola, a francana, pois é a nossa querida veterana, segue fazendo os seus treinamentos intensos, já visando a estreia no Paulista da 4. E a gente vai relembrar para você como vai ser a competição. É a nova série, né, da Federação Paulista de Futebol, o Paulista da 4, e a gente vai trazer todos os detalhes também no programa de hoje. O JR23 está no ar, a nossa primeira paradinha. Na sequência a gente já está de volta, eu conto com a sua audiência, não, saia daí. Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte, para ver e sentir que Franca cresceu um monte. De tão importante virou locomotiva, mas hoje corre mais ligeira ainda. Essa é a nossa Franca. De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro, é hoje referência muito além da região. Retomou indústria, saúde e educação. Olhou para o lado, viu como evoluiu, de tanta inovação modernidade. Está prestes a fazer duzentos anos de idade. Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia, em áreas estratégicas, para o Estado e para o país. Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver. Essa é a nossa Franca. O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. De volta aqui com o JAI 23, trazendo sempre as informações. No ano passado, vivemos aí e acompanhamos momentos tensos, infelizmente, de violência no ambiente escolar. E isso despertou a atenção da necessidade de medidas mais duras. Não só de medidas mais rigorosas contra as pessoas que cometem esses tipos de crimes, mas também em trabalhos de prevenção no ambiente escolar. E uma novidade que surgiu durante esta semana, só para você ter uma ideia, cerca de 38% das escolas brasileiras dizem enfrentar problemas com bullying. Esses dados fizeram parte do 17º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, levantamento realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Feito no ano passado, os números também acabam assustando e gerando preocupação, principalmente dos pais, que mandam os filhos para as escolas. E aí você tem que ter aquela tranquilidade de que seu filho está bem, que está seguro, que está protegido. E devido a esses casos que aconteceram no ano passado, tivemos aí algumas situações realmente muito tensas. Nem vários estados, não foi só no estado de São Paulo. Mas agora as penas são mais duras, rigorosas para casos de bullying e também para crimes virtuais. A medida publicada hoje no Diário Oficial da União aumenta em dois terços a pena por crime de homicídio contra menor de 14 anos em instituições de ensino. Uma pesquisa divulgada no ano passado aponta que o Brasil teve 21 ataques a escolas entre janeiro de 2022 e outubro do ano passado. A lei também estabelece em cinco anos a pena para responsáveis por comunidades virtuais, onde se induza o suicídio ou a automutilação de menores. Outra mudança é a inclusão dos crimes de bullying e cyberbullying quando a vítima é intimidada ou humilhada presencial ou virtualmente. No caso de cyberbullying, as penas podem chegar a até quatro anos de prisão e o crime é considerado hediondo. Um outro problema que eu tenho certeza que você já deve ter vivenciado pelo menos uma vez, ou se é que ainda não esteja passando por essa situação que realmente incomoda. Estou falando daquelas ligações insistentes de cobranças, de telemarketing, é claro, as empresas que insistem em ficar fazendo esse tipo de ligação sem que você peça ou autorize. E tem aquela ferramenta não me perturbe, que vem... Você faz o cadastro e as empresas elas bloqueiam, tem que bloquear o seu telefone, fica bloqueado para esse tipo de chamada. Mesmo assim, mais de 30 milhões de reais em multas foram aplicadas para as empresas no ano passado. É aquele incômodo, quando a gente menos quer, o telefone toca sem parar. E do outro lado... É, oferecendo serviço, eu já falo que eu não quero, mas eles insistem. Olha, hoje tem uma promoção para você, mas eu não pedi. Você entendeu? Mas eles são insistentes, entendeu? Uma das principais maneiras de diminuir esse incômodo é por meio da plataforma Não Me Perturbe, que permite o bloqueio instantâneo de ligações não desejadas de empresas de telecomunicações e de ofertas de bancos e financeiras. Para não receber mais esse tipo de ligação, o cadastro para bloqueio do número de telefone fixo ou celular pode ser feito pelo site ou aplicativo. O consumidor, ele baixa o aplicativo ou entra no site www.nameperturbe.com.br faz o seu cadastro colocando nome, CPF e terminal, número do telefone. Após 30 dias, ele não pode mais receber as chamadas de telemarketing para telecomunicações isso é importante a gente frisar e não pode mais receber as chamadas de oferta de crédito consignado. O Não Me Perturbe está em operação desde 2019 e é de graça. Somente no ano passado, o sistema recebeu quase 1 milhão de novos cadastros. No total, já são agora mais de 12 milhões. A Anatel, agência nacional de telecomunicações, monitora o telemarketing abusivo, que é passível de sanções. De um ano para cá, a Anatel abriu cerca de 30 processos sancionadores para polir 30 empresas diferentes. Desses 30, 5 já chegaram ao final e redundaram em aplicações de multas de cerca de 30 milhões de reais somados. E com isso, essas empresas são obrigadas a adequar a sua conduta caso não queiram ver essas sanções agravadas ou até mesmo caso elas não queiram ser definitivamente banidas dos serviços de telecomunicações. O Alexandre, assim que soube que é possível acabar com essas ligações, fez o cadastro Não Me Perturbe imediatamente. Pelo menos vamos ver se eu tenho um pouco de sossego. É isso aí, a ferramenta realmente funciona. Eu também faço parte desses 12 milhões cadastrados no Não Me Perturbe, que realmente bloqueia as chamadas que você não pediu. De oferta de serviços, de telemarketing, de oferta de empréstimos. E esses produtos, essas ligações que são insistentes e incomodam muito, principalmente atrapalham no seu dia a dia. 7 horas e 10 minutos, intervalo e já já tem mais informações. Atenção, termina amanhã o prazo para pagar o IPTU com 10% de desconto. Vamos passar o calendário todo para você. Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte Para ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou para o lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas, pro estado e pro país Tem qualidade de vida e é mais segura pra se viver Essa é a nossa Franca Música 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 O conteúdo mais completo de Franca e região www.portaldefranca.com.br Música 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 Estamos de volta e agora orientação em relação aos impostos Já pode colocar as imagens Já pode colocar as imagens na tela porque a Secretaria Municipal de Finanças segue acompanhando a distribuição de 170 mil 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 site da Prefeitura, com dados do imóvel, consegue fazer aí impressão do boleto. O contribuinte que pagará visto o IPTU até esse mês, ele vai concorrer ao sorteio do IPTU em dia, que nesse ano tem um prêmio no valor total de R$ 159.700, o primeiro sorteio em março de R$ 79.700, sem o desconto do imposto de renda, e o segundo prêmio no final do ano para quem paga o imposto parcelado. A gente tem a arte aí que coloca tudo certinho para você entender, né? Então amanhã termina, são 170 mil carnês emitidos, amanhã, sexta-feira, 19 de janeiro, prazo para pagamento com 10% de desconto. Com 5% de desconto até quinta-feira, 15 de fevereiro, sem desconto até sexta-feira, 15 de março. Se você precisa parcelar sua dívida, renegociar, pode entrar em contato com o Resolve Zap 3711 9102, ou pelo e-mail dívida-arroba-franca.sp.gov.br, e no atendimento presencial lá na Prefeitura, das 8h30 às 17h. Fique atento aí para não causar mais cobranças, né? Para não causar aí mais problemas também em relação à cobrança do IPTU. Intervalo rápido e nós voltamos com as informações do esporte para você que nos acompanha no JR23. Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte, para ver e sentir que Franca cresceu um monte. De tão importante, virou locomotiva, mas hoje corre mais ligeira ainda. Essa é a nossa Franca. De tão grande, construiu seus próprios trilhos Brasil adentro. É hoje referência muito além da região. Retomou indústria, saúde e educação. Olhou para o lado, viu como evoluiu. De tanta inovação, modernidade. Está prestes a fazer 200 anos de idade. Essa é a nossa Franca. Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia. Em áreas estratégicas, para o Estado e para o país. Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver. Essa é a nossa Franca. Tchau. 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 O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio. É dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. De volta agora com o JR23 no último bloco. Você já está acostumado, né? Vamos falar sobre o esporte. O Paulistão começa nesse final de semana, depois de amanhã. Já coloca a arte na tela. A gente traz os jogos para você ficar ligadinho. O sábado, 5h15, abertura do Paulistão, Red Bull Bragantino e o Água Santa. Também no sábado, 18h, em Ribeirão Preto, Botafogo e a equipe dos Santos. 8h da noite, sabadão, São Paulo e São Caetano. 8h15, Ponte Preta e Mirassol. No domingo, complemento da rodada, 4h da tarde, Novo Horizontino e Palmeiras. A equipe do São Bernardo enfrenta o Ituano às 4h. O Internacional joga contra a Portuguesa às 18h e o Corinthians encara o Guarani. Essa rodada do Paulistão. Palmeiras joga contra o Novo Horizontino. E o técnico Abel Ferreira está feliz da vida. Falou sobre a renovação até 2025. Era algo que já tinha vindo a ser discutido entre eu e a nossa presidente. Era algo que os dois queríamos muito e fico muito feliz de podermos continuar. Sou muito grato por tudo que o Palmeiras me ofereceu. Sou muito grato também ao futebol brasileiro, porque de facto nos ajuda a melhorar. E quando estão reunidas todas as condições, quando estás num lugar onde todo mundo te quer, onde estás, onde queres estar, onde estás, onde a tua família quer continuar, é sempre muito mais fácil tomar este tipo de decisões. Também agradecer de forma muito particular aos nossos jogadores, porque isto é fruto do trabalho deles. É um reconhecimento para a minha comissão técnica, mas o clube faz isso muito bem dentro da sua estrutura, dentro do nosso CT. Reconhece muito bem os seus profissionais. Não foi só comigo, foi conosco, com os nossos jogadores. E fico muito feliz, mais uma vez, por a diretoria reconhecer todo o trabalho que se faz dentro do clube, quer nos momentos de vitória, quer nos momentos de derrota. Porque, como eu disse, o clube tem uma visão, o clube tem um presente, o clube tem um futuro. É um clube com uma responsabilidade muito grande. E fico muito feliz por pertencer a esta família, a este grupo. É isso aí, o vencedor técnico Abel Ferreira continua no Palmeiras até 2025. Falando em futebol, a francana do técnico Vantoil Rodrigues, que já está trabalhando há alguns meses, focada na disputa da nova série, que é o Paulista A4. É a primeira vez que essa competição vai acontecer. Foi dividido, na verdade. A segunda divisão, que no ano passado a francana disputou, foi dividida em duas séries. A francana ficou na série A4. E vamos entender agora melhor, recapitulando como vai ser essa competição. Paulista A4 tem 16 clubes, o início no dia 28 de janeiro, está próximo. São sub-23 os atletas e pode ter 5 atletas com 23 anos ou mais. Então, cada gremiação pode ter 5 atletas acima de 23 anos. A gente vira a página já aqui no JR23 e traz quem são as equipes que compõem a série. O América, o Dax, Barretos, Francana, Independente, o Jabaquara, Joseense Nacional, Penapolense, Rio Branco, Taquaretinga, São Carlense, Escabrasil, União Barbarense, Vossen e a equipe do 15 Dejaú. Virando a página ainda sobre os detalhes da competição, que a francana já está se preparando. Primeira fase, turno único. Oito melhores se classificam. Os dois piores de cada grupo serão rebaixados. quartas de final, semifinais e finais acontecem em jogos de ida e também de volta. Tem mais aí informações? Agora, aqui na tela do JR23, a gente já coloca a arte também da estreia da francana, que vai acontecer no dia 28 de janeiro, fora de casa, contra o Galo da Comarca, o 15 Dejaú. A equipe da francana já se preparando aí para a disputa dessa competição importante e que vale vaga, né? Lembrando que, assim como no ano passado, só o campeão e o vice vão subir para a série A3. O detalhe é que diminuiu o número de equipes no Paulista da A4 e tem aí agora a possibilidade de colocar, digamos, jogadores um pouco mais tarimbados, né? Experientes, acima de 23 anos, para dar aquela mesclagem de juventude com experiência na equipe. E a gente vai falar mais também sobre essa preparação da nossa querida veterana. Mudando ainda, mas falando sobre futebol, agora falando sobre outro nível, né? Vamos falar de seleção brasileira. O técnico Dorival Júnior vem construindo uma belíssima história até chegar à seleção brasileira. E tem uma reportagem super bacana que resume o que foi Dorival Júnior até chegar a esse posto. Agora que enche de esperança ao torcedor brasileiro na briga aí das eliminatórias e também na próxima Copa. Dorival Júnior tem 61 anos e iniciou a carreira no futebol como jogador. Ele atuou como volante em clubes como Juventude, pelo qual foi campeão da Série B em 1994, e Grêmio, onde foi campeão gaúcho no ano anterior. Ele se destacaria como treinador na década seguinte, com a conquista da primeira competição nacional como técnico ao comandar o retorno do Vasco à Série A com o título da segunda divisão em 2009. Depois, ele venceria a Copa do Brasil pelo Santos de Neymar em 2010. Mais recentemente, voltou a levantar a taça pelo mesmo torneio em 2022 pelo Flamengo, time no qual também comemorou o título da Libertadores na mesma temporada. Apesar disso, a diretoria rubro-negra optou por não renovar o vínculo com o treinador, que acabou migrando para o São Paulo em abril do ano passado. Pelo tricolor, Dorival Júnior se tornaria campeão da Copa do Brasil mais uma vez, e justamente contra o Flamengo. Ele já se preparava para o início do Campeonato Paulista, quando atendeu ao chamado da CBF para assumir a Seleção Brasileira, um sonho pessoal, como ele mesmo declarou na mensagem de despedida do São Paulo. Boa sorte aí ao Dorival Júnior, novo técnico da Seleção Brasileira. Final de JR23, para você que nos acompanha, muito obrigado pela companhia, pela audiência. Amanhã, a gente está de volta às sete da noite, está na boca do povo, está na palma da mão. Tchau! Tchau! É hoje referência muito além da região, retomou indústria, saúde e educação. Olhou para o lado, viu como evoluiu, de tanta inovação, modernidade, está prestes a fazer duzentos anos de idade. Essa é a nossa franca. Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia, em áreas estratégicas, para o Estado e para o país. Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver. Essa é a nossa franca. É a nossa franca. O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio. É dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor.